Bom dia pessoal Hoje é uma sexta-feira Aproveitando que já quero mandar um abraço Para algumas pessoas Próximo aqui é a base da Polícia Federal Olha o pátio aqui Arena aqui, da Basílica Um shopping no meio daquela A igreja no meio Então o primeiro nome quer mandar um abraço Para Conceição Messias Um forte abraço para você Conceição Toda a sua família Deixou outro abraço também aqui Para Vieira Oficial Não sei se é algum canal que ele tem O próximo abraço vai para outra mulher Para Silvana Bronx Forte abraço para você Silvana E todos aí da sua cidade Olha o céu Solarado Olha o dia lindo e lindo hoje Sexta-feira como está falando Hoje é dia 5 Né? De abril Um abraço aqui para o José Maurício Para Fabiana Pagani E Irene Viana Outro abraço aqui para Tiago Henrique Para Milene Graziele Barbosa Forte abraço para vocês todos Estão sempre acompanhando Deixando seu like Aproveitando já peço também Compartilha no Facebook Um pouco pessoal Isso nos ajuda muito Pode ter certeza Significa que vocês Estão gostando aí Do nosso conteúdo Né? E isso aí nos alegra muito Nos alegra muito Saber que vocês estão gostando Aqui do nosso conteúdo A gente tem procurado Todos os dias Ter vídeo aqui no canal Então é uma forma Que eu peço Generosamente Gentilmente Vocês estão gostando Compartilha no Facebook Galera Isso nos ajuda muito É... Para quem é novo Está chegando no canal A gente vai ter o canal Aí perto de 3 anos Acredita que até agora Nós pegamos só 2 pagamentos Né? Estou até pensando em Trabalhar tipo Com associados Igual se não me engano O Alex já faz isso O Bahia também Pessoas que gostam do canal Estou pensando nessa ideia Né? Estar contribuindo com o canal É... A gente chega a postar Vários vídeos Aí A gente faz porque gosta mesmo Se levar pelo lucro Mesmo Não faz Entendeu? Assim Eu praticamente Não estou tendo lucro Não sei o Alex O Baiano Que já são canal Canais que tem mais tempo Né? E... E eles trabalham Se eu não me engano Com associados As pessoas que gostam Do canal deles Contribuem Aí eu estou pensando Em fazer isso aí É... Tem pessoas que pedem a gente Para fazer vídeo Em tal lugar No hotel Aí a pessoa Às vezes fica até insistindo Né? A gente tem que se deslocar Aqui na Aparecida Porque eu não sou da Aparecida Aí tem um certo gasto Daí eu vou dar a preferência Estou pensando nessa ideia Para quem estiver Contribuindo com o canal Aí a pessoa É aqueles que estiver Contribuindo Daí eu vou dar a preferência Para essas pessoas Afirmam em tal local Deu um ano Naquele tal local Deu um ano E eu vou estar falando No nome da pessoa Certinho Entendeu? Porque Porque tem pessoas Às vezes que insistem Até Não acham ruim Lógico Insistem Que a gente fique fazendo Um vídeo em tal lugar Várias vezes Não dá para ver Pelos comentários E a gente não tem lucro Está tendo Despesa Entendeu? É aqueles que gostam Do canal Vai ser uma forma De estar contribuindo também Eu estou pensando Também com essa forma De associados também Agora eu estava Dentro aqui dentro Aparecida E Simbora então Vamos ver como é Que está a feira Aquela região toda ali E Não sei se eu falei Um abraço para o Newton Reginaldo Bazan Lá na frente Eu sinto mais nomes Simbora Ó 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 Lindo ônibus Chegando agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Entrei aqui no KM 71 Ó Ó Ó A hotel aqui As pessoas Vê de carro Ela só vai virando Não olha Não olha Cá Vendo igual desse Ó 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 Bertoldo. Aqui no Carlinho 71. Vocês sabem que a presidência é a adulta, você entrando aqui, ó. Ó. Tem vários hotéis aí. Vamos devagar aqui que os caras pegam em bala. Vamos ver se caminhou. Inclusive, é pra mim ter vindo mais cedo, acabei não vindo. Agora já é meio-dia e meia, praticamente. Aquele FL já tá funcionando, ó. Então, vamos lá. Ainda não é o próximo, é o segundo portão da Basílica. Ainda não é o próximo 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 portão da Basílica. A Basílica. Estou aqui na Anchieta. A Basílica. 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 aqui, vou estar encerrando esse vídeo prometo você que chegou, curta, comenta, se inscreva ó, vamos estar a ladeira lá pra cima lotado ainda lá em cima pessoal, montanha nas bancas aqui pessoal, até o próximo vídeo, se você chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva agora eu vou fazer o vídeo aqui de panela mas vai ficar pro próximo vídeo